Quinta da Sorte traz pra você o quarto prêmio Classic 2005! Terceiro prêmio, dois mil reais. Segundo prêmio, dois mil reais. Primeiro prêmio, dois mil reais. Seis extras de quinhentos reais cada. Vinte juros da Sorte e cem reais cada. Cartela apenas, dois reais. Vinte e cinco de agosto, às vinte e uma horas, aqui no canal da Sorte. Realização, Instituição Alex Albre.